Pessoal, eu estou aqui no alto da rua Macedo Sobrinho, no Maitá. Tchau, moça. Esquerda, a mais ou menos um quilômetro daqui, está a Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui. Olha só que reserva florestal que a gente tem numa tremenda área urbana. Na verdade, o Rio de Janeiro está encravado numa reserva. A maior floresta urbana do mundo está na cidade do Rio de Janeiro. Que ainda vou filmar lá para vocês. Agora vamos descer aqui a Macedo Sobrinho. Aqui está essa tranquilidade. Lá embaixo eu vou mostrar o caos que é naquele cruzamento ali. Mas o sujeito que mora aqui em cima e vai na padaria toda manhã comprar pão, a descida é moleza. Mas subir essa pirambeira aqui, né? É uma tremenda área aqui, bacana. Um terreno. Aqui na frente, à direita. Onde está apontado o meu dedo, é a Casa de Saúde São José. É uma casa de saúde bem conceituada aqui na cidade do Rio. Amor do Rio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos.